A Prefeitura de Ponto Novo, no norte da Bahia, proibiu o funcionamento de bares, academias, feiras livres e missas por conta da pandemia. Felipe Pereira, foi isso mesmo? Bom dia! Oi, bom dia, Taíque. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Foi isso mesmo, o Ponto Novo fica a 175 quilômetros aqui de Juazeiro e tem uma população estimada de 15 mil habitantes, segundo o IBGE. É, mas lá é uma cidade aqui da região norte que já registra uma morte por causa da Covid-19. Até agora são 27 casos confirmados, 100 pessoas estão sendo monitoradas, estão em quarentena e 9 pacientes já se recuperaram da doença. Por isso, a Prefeitura prorrogou um decreto com essas medidas aí que você falou, que eu vou detalhar agora. Os bares e restaurantes estão funcionando, aliás, os restaurantes e as lanchonetes estão funcionando. O comércio também está aberto e as distribuidoras de bebidas não podem vender bebidas no local, só para as pessoas levarem também. As academias e os bares, como você falou, Taíque, eles estão fechados e devem ficar assim até o domingo. E as feiras livres estão suspensas. Isso vale para a sede do município, para os povoados, para os distritos também. Só podem trabalhar os feirantes que sejam da cidade e aqueles que trabalham com gêneros alimentícios. Eles podem trabalhar de segunda até quinta-feira, até as duas horas da tarde. Missas, cultos e eventos religiosos estão suspensos também até domingo. E salões de beleza e clínicas de estética funcionam com horário marcado. E como tudo que funciona lá em Ponto Novo, precisa seguir aquelas orientações que a gente já sabe. Manter o distanciamento social, fornecer álcool gel para os clientes e o uso de máscaras também é obrigatório. Quem descumprir está sujeito à multa e tem um telefone para denúncias. É o 749-8118-9624. A gente volta com você, Taíque. Obrigada então, Felipe. Ao vivo de Juazeiro, no norte da Bahia.